Olá minha gente, estamos de volta e como sempre com muito prazer. Hoje eu queria dar um dedinho de prosa com vocês sobre essas questões de novo aí da Vasa Jato, de tudo que está aparecendo sobre as conversas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Vou fazer uma pequena crônica aí que eu poderia chamar de sobre russos e garrinchas. Procuradores da Lava Jato, não sei por que cargas d'água, botaram o apelido de russo no ex-juiz Sérgio Moro, quando este ainda estava à frente daquela força-tarefa. Nas mensagens que trocavam pelo Telegram e que agora o The Intercept Brasil vem tornando públicas, os acusadores lá de Curitiba só chamavam então o juiz por esse apelido, russo. Ele não tem nenhuma aparência de russo, não é loiro, ruivo, ferrui, sardento, etc. Ao contrário, sua estampa está mais para Etrusco do que para Nativo do Cáucaso. Tem aparência peninsular de soldado ou imperador romano, traços duros, embora a voz seja meio de adolescente, num contraste até engraçado. Enfim, não sei o porquê desse apelido que puseram no juiz. Não sei também se ele sabia que era chamado de russo e tampouco sei se os procuradores lava-jateiros esclareceram a origem dessa alcunha. Mas, se for aquilo que todo mundo está pensando, aquela história do Mané Garrincha na Copa de 58, na Suécia, que teria perguntado ao Vicente Fiola se ele havia combinado a tática da seleção brasileira com os adversários, os russos. Então a coisa é bem mais grave do que parece. Segundo a lenda, momentos antes da partida entre a badaladíssima seleção da Rússia, antiga União Soviética, o técnico brasileiro Vicente Fiola passou a mão numa prancheta, desenhou nela o nosso esquema tático de jogo e explicou tudo aos craques canarinhos no vestiário. O esquema era simples. Nilton Santos trocaria passes com Didi no meio campo, em seguida um deles lançaria Garrincha em profundidade pela ponta direita, este driblaria tantos russos quantos encontrasse pela frente, faria o cruzamento milimétrico na direção do centroavante Vavá, que por fim cabecearia para o gol, inaugurando o placar logo de cara, sem tempo para os russos acordarem. Terminada a exposição do esquema, milimetricamente traçado pelo Fiola, dizem que o Garrincha, com sua conhecida e folclórica espontaneidade, teria perguntado ao Fiola, mas o senhor já combinou tudo isso com os russos? Que, na verdade, eram os únicos que poderiam atrapalhar aquela estratégia cartesiana do técnico brasileiro. Dizem, porém, que tudo isso é lenda. O biógrafo do Garrincha, jornalista e escritor Rui Castro, que pesquisou para escrever o livro Estrela Solitária, publicado pela editora Companhia das Letras, entrevistou vários jogadores que estavam no vestiário do Brasil no dia do jogo. Asegura que ninguém ouviu o Garrincha perguntar aquilo ao comandante Fiola. Tudo não passou, ou não teria passado, de boato, lenda, folclore. Agora, cortando para Lava Jato, se for verdade que os doutores de Curitiba chamavam o juiz Sérgio Moro de russo, porque estavam combinados com ele, sobre táticas e jogadas no processo do Lula, então a coisa é feia. É feia porque isso torna o processo uma tramóia. Feia porque os procuradores sabiam que transgrediam a lei. E é mais feia ainda porque, com o apelido dado ao juiz, debochavam da própria transgressão. O Garrincha era um cara bem simplão, ingênuo, gozador. Já esses procuradores da Lava Jato são gozadores, mas não tem nada de ingênuos, nem de simplões. Portanto, nada a ver com o Garrincha. E mais, o Garrincha não combinou coisa alguma com ninguém. Deu um baile nos russos em 1958 e ganhou o jogo por 2 a 0. Fora duas bolas que ele meteu na trave, desbancando o futebol científico dos Sputniks. Já os nossos procuradores têm dado baile na lei e na Constituição e também na boa fé dos brasileiros, além de entregar o jogo para os adversários. Levaram a Petrobras ao banco dos réus lá nos Estados Unidos e a empresa brasileira, que já tinha sido vítima de corrupção e propinas, ainda teve de desembolsar um dinheirão para pagar multa aos gringos americanos. É a primeira vez que vejo a vítima sair condenada e ter que pagar a multa. Em resumo, essa história de combinar com os russos, embora não seja verdadeira no caso do Garrincha, parece fadada a permanecer no nosso imaginário por mais algum tempo ainda. A grande diferença em relação aos russos e Garrinchas da Lava Jato é que o Garrincha verdadeiro respeitou as regras do jogo e não combinou nada, nem precisava combinar nada com ninguém. Diferentemente dos nossos procuradores, Garrincha era um craque. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Eu conheço já, porém. Eu conheço já o Christian Filipe, e também o infinito de pessoas Zéseis da Lava Jato, eu conheço! Obrigado.